Você está cansado de ver Globo Repórter sexta após sexta e se decepcionar com as matérias irrelevantes? Você também não se preocupa com nenhum tipo de animal? Você vai ver hoje no Globo Repórter. Famílias são assaltadas todos os dias por ladrões. Jovens enfrentam filas. Denilson, jogador problema ou talento inquestionável? Hoje no Globo Repórter. Famílias que vivem em trailers. Computadores que não funcionam. Para onde vão? Indios têm celular e se não, eles usariam se tivesse. Você vai ver hoje no Globo Repórter. Famílias em Cuba passam miséria e desgraça na tentativa de constituir um templo. Animais que gostam de ver animais na TV. Para raios. Efeito placebo. Conheça hoje no Globo Repórter. Sexo Comunidade. Uma doutrina inventada por uma criança de 12 anos vira sucesso no Taj Mahal. Você vai conhecer a história dramática de Alfredo Soares. Predador de quadrinhos. E de maconha. A pedofilia vale a pena. Sexo Insalubre. Passa para você também. Insalubre mais gostoso. Apoio com a vela.